E antes de encerrar a edição, vamos atualizar as informações sobre a coleta do lixo em Varginha. Na tarde de hoje, a Prefeitura de Varginha, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, prestou serviço em 27 bairros da zona rural e urbana. Aliás, novos caminhões coletores de lixo chegaram hoje, agora há pouco, à cidade. Vamos ver. São seis novos caminhões coletores. Eles vieram em comboio desde a entrada da cidade, passando pelo centro e também por alguns bairros da cidade. A expectativa é de que comecem a trabalhar já amanhã pela manhã. E a Prefeitura divulgou também hoje a programação para o recolhimento do lixo amanhã e depois. Nos locais onde a coleta de lixo é terça, quinta e sábado, o recolhimento vai ser amanhã. Para os locais onde é segunda, quarta e sexta, o recolhimento vai ser na sexta-feira.